Cascão e Cebolinha, hein? Cebolinha virou Venom? Tenho que encontrar um corpo logo, eu tô muito fraco! Tô te falando, Cebolinha! O filme do Venom é muito legal! Ah, pra mim aquele Venom é um flaco! Não fala assim do Venom! Flaco, flaquinho, flacão! Retire o que disse! E tem mais! Ele é muito feio! Então quer dizer que eu sou fraco e feio! Não foi eu que falou não! Foi ele! Venom, meu personagem favorito! Ai, Cebolinha, eu vou ter um treco! Leage, homem! Leage, homem! Melhorou? Obrigado, amigo! Você é um amigo! Já que você é meu maior fã, você vai servir! Nossa! Que fedor é esse? Gostou? Rosas do campo! Rosas do campo? Isso tá mais é pra ovo podre! Então só sobrou você, meio quilo! Epa, 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 epa! Pode ir falando por aí! Eu não sou fraco não, hein? Então me prove que você não é fraco, Cebolinha! Quebre o meu dedo! Olha que eu quebro, hein? Você não tem coragem, Cebolinha! Olha! Eu vou quebrar! Então quebra! Ah! Você quebrou meu dedo! Tu que disse? Olha só como eu tô forte, Cascão! Agora eu vou defender os flacos e os comprimidos! Ih, Cebolinha! Falhou! Acho que ele dormiu! Ah, não! Na minha vez, não! Acorda, Venom! Acorda! Nossa, meio quilo! Seu corpo é tão fraco que eu chego a pegar no sono! Agora sim! Cebolinha, testa sua força! Meu jovem, eu não sou mais o Cebolinha! Agora eu sou o Cebo Venom! Uau! Um novo super-herói! E é meu amigo! Ei, que negócio é esse de Cebo Venom? Sou eu que mando aqui! Então tem que ser Venom Cebo! Nossa! Vocês dois juntos! Chego a me emocionar! Mostra sua força! Dê lá uma foto, Cascão! Ele também tem problema de gases! E agora, Cebolinha? O que é que você vai fazer? Tá vendo aquela pobre senhora? Ela tá precisando do Cebo Venom! Olá, minha jovem! Vamos atravessar a lua? Minha jovem! Você tá zombando de mim, é? Não, não! Eu só quero ajudar a aclavessar a lua! O quê? Você quer me mandar pra lua? Moleque! Você é moleque! Nossa! Eu só queria ajudar! Que estresse! Oi, senhor! Posso ajudar? Hein? O que é que você disse? Deixa eu só letrar! J-U-C-C-dilha-A A-J-U-D-A! O quê? Me roubar? Eu te pego! Nossa! O povo hoje em dia anda muito estressado! Ei, Cebolinha! Olha quem tá ali! Hum-hum! Moniquinha! Mônica! Você é flaca, flaquinha, flacona! E tem cheiro de azeitona! O que foi que você disse? Não foi eu não! Foi o passarinho! É o quê? Nossa! Você é fraco mesmo, meio quilo! Afrouxou pra uma garota! Você viu só o tamanho dela? Ela é do seu tamanho! Mas ela é dois dias mais velha que eu! Isso faz muita diferença! Olá, Venom! Carne! Carne! Dá no pé, meio quilo! Ué! Não é você que é o grande colajoso? Hum... Eu lembrei que minha mãe tá me chamando! Fui! Agora eu vou arrancar o Venom de você! Eu te salvo, Cebolinha! Hum-hum-hum-hum! Toma isso! Hum-hum-hum! Ha-ha-ha-ha! Sai fora, tampinha! Ninguém mexe com meu amigo! E por último, o toque final! Me dá um sanção! Bombona! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Nossa! Dessa vez mandou bem! Hein, meio quilo? O que foi que você disse? Ih! Agora você irritou ele! O que foi que você disse? Meio quilo! Ninguém me chama de meio quilo! Aaaaah! Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma